A própria extrema-direita tá indo pra cima dela mesma agora, viu? Começou a ter briga aí. Eu ia falar sobre isso ontem, que bom que eu não falei, eu esperei um pouquinho mais, porque eu sabia que teríamos desdobramentos. O que aconteceu? Tivemos no plenário uma briga e quase saíram no tapa dois parlamentares bolsonaristas. Teve a continuação da briga. A continuação foi no aeroporto. Foi duas brigas aí entre Marcos Duval, que teve aí suas redes sociais restabelecidas faz cerca de três semanas, e Gilvan da Federal. Gilvan da Federal, pra quem não conhece, é um deputado bolsonarista que tá sempre com a bandeira do Brasil aqui, ó. Então, ele em vez de usar cachecol e alguma coisa assim, ele usa a bandeira do Brasil. O Gilvan da Federal faz aí um mês e meio, não, um mês, um mês, foi 19 de maio, então faz aí um mês e dois dias, o Gilvan da Federal, ele pediu a morte do Alexandre de Moraes e de outros aí, e generais, é. Segundo o Gilvan da Federal, generais aí que são frouxos e que estão contra o Brasil deveriam ter pena de morte, e o Alexandre de Moraes também deveria ter pena de morte. Esse é o Gilvan da Federal. Isso em plena 2024, tá? Não é que, nossa, isso foi lá na época da tentativa de golpe, não, 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 não. Agora, agora, ele aí pedindo a morte do Alexandre, tá. O Marcos Uval teve as redes sociais restabelecidas, já participou de mais confusão aí nas redes sociais, falei dele aí em alguns momentos, e o Marcos Uval, ele tem uma atuação que tá sendo muito discutida entre os bolsonaristas. Por quê? Porque ele fala que ele está com o Bolsonaro em tudo, ele mostra captura de tela dizendo que ele conversou com o Bolsonaro e que o Bolsonaro o exalta. Ele mente muito, ele mente que já deu curso pra SWAT dos Estados Unidos, quem não sabe a SWAT é como se fosse o BOP dos Estados Unidos, a polícia especial lá que vai pra operações mais difíceis. Ele diz que deu curso pra eles, diz que deu curso pra marinha, pros fuzileiros navais da marinha dos Estados Unidos, e para o exército americano, fala um monte de coisa que é mentira. E o Marcos Uval passou a ser questionado pelos bolsonaristas, porque no ano passado vazou ali que ele tentou gravar o Alexandre de Moraes. Depois ele falou que não, ele falou primeiro que isso era mando do Bolsonaro, depois ele foi enquadrado no plenário pelo Flávio, falou que não, que não era bem assim, e ele mudou de versão várias vezes. Aí ele viu que pegou mal, e aí ele disse aí nas redes sociais que ele tinha mudado de versão mais de 10 vezes, porque isso era uma estratégia dele pra confundir a imprensa. Não confundiu ninguém, só fez com que a Polícia Federal fosse atrás dele. Aí o Marcos Uval, ele pegou um celular e ele começou a fazer conversas fake com parlamentares, com gente do bolsonarismo, com gente da esquerda. O que é uma conversa fake, Thiago? Imagina que você é um parlamentar ou uma parlamentária, e aí vem o senador Marcos Uval e fala pra você, olha, muito boa a reunião de ontem. Eu falo, não me reuni com esse cara, que cara maluco. Pois bem, por que ele fazia isso? Porque depois ele foi na Polícia Federal e entregou o celular. Pra quê? Pra despistar a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Uval, e o Alexandre de Moraes não ordenou a prisão dele, porque ele é senador, e aí ia ter uma votação no Senado, tudo mais, não ia ter maioria, o Senado ia acabar livrando o Marcos Uval, e o Alexandre ia sair enfraquecido. Esse é o Brasil. O cara comete claríssimo crime de obstrução de justiça, mas sabendo que isso vai ser politizado, o ministro da STF não pode decretar a prisão dele, porque sabe que aí depois a investigação, como um todo, sai mais fraca por causa disso. O Alexandre não caiu aí na armadilha, mas determinou busca e apreensão e pegaram o celular verdadeiro do Marcos Uval. Aí ele foi pro hospital, falou que tava com taquicardia, falou que tava com palpitações, tava assim o coração dele, e eu do lado tudo, estão morrendo. Tirou fotinho na cama do hospital, fez vídeo, saiu de licença por um mês e ficou sem redes sociais. Pois bem, eis que um dos bolsonaristas que não engole o Marcos Uval, porque sabe que ele é traidor, eu vou falar que é a opinião do Tiago, tá? O Marcos Uval estava numa live com a gentalha do MBL. A gentalha do MBL não gosta da gentalha bolsonarista. São duas ventalhas assim que não se batem, não se bicam. E aí o Marcos Duval já estava ali pro bolsonarismo, já é errado o que ele estava falando com esse pessoal. E aí ele bravo, ele foi provocado pelos nazistas do MBL, ele ficou bravo e ele falou ó, vai sair na veja uma matéria que o Bolsonaro queria dar golpe mesmo, o Bolsonaro queria que eu gravasse o Alexandre. Ele falou. Então ele é sim traidor. Aí depois se ele mudou de versão mil vezes pra despistar alguma coisa, não interessa. Ele falou. Então ele é traidor sim do bolsonarismo. Então muita gente no bolsonarismo não gosta mais dele. Ele tenta ali se equilibrar, enganar alguns otários, falar ali e tal. Bolsonaro não vai chegar xingando ele porque o Bolsonaro não é de fazer isso, ou Jair Bolsonaro, a não ser que seja uma coisa assim muito explícita ali. Porque o Marcos Duval foi enquadrado pelo Flávio e depois ficou mudando de versões. Então se não é alguma coisa tipo Joyce Hasselmann, o Bolsonaro não vai ele e Jair. Mas os filhos dele, o Carlos, já fizeram publicações, principalmente o Carlos que faz sem citar nome, já fizeram publicações aí contra o Marcos Duval indicando que ele é traidor. E o bolsonarismo entende. Tanto é que o engajamento do Marcos Duval é cada vez menor aí entre bolsonaristas. Aí o Gilvanda Federal, que esse sim tá fechado com o Bolsonaro, fechado com o golpismo 100%, o Marcos Duval tava fechado com o golpismo, né? Mas aí fez tudo isso. O que que fez? O Gilvanda Federal foi lá tirar satisfação com o Marcos Duval. E olha só, quase saí na porrada aqui. Vou mostrar o vídeo, ó. Já começa assim o vídeo, ó. Pra você ver aí o Marcos Duval baixinho, assim. Esse é o cara que deu curso pra SWAT, tá? Então tá aqui o Marcos Duval e o Gilvanda Federal. Marcos Duval todo... Atualização bem nessa... Marcos Duval todo baixinho ali, mas encarou o Gilvanda Federal. E ficaram ali, ó. E não dá pra escutar o que eles falam. Tinha alguém falando. E todas as versões do vídeo que circulam nas redes sociais tem uma musiquinha. Que aí piora ainda, piora mais ainda na hora de tentar ler ali o lábio deles. Mas aí vem alguém na frente, né? Parece que é o senador Eduardo Girão. E ali tenta ali esse da turma do deixa disso. Mas tava ali discutindo. E discutindo feio ali Marcos Duval e Gilvanda Federal. Eis que, depois disso, eles... Os dois são aí do Espírito Santo. E eles foram pro aeroporto. Eles estavam voltando de Brasília pro Espírito Santo. Porque vossas excelências não trabalham sexta-feira. Isso foi na quinta, hein? Ontem. Sexta-feira não é dia de trabalho pra eles, né? Então quinta-feira eles já voltam pra cidade deles pra tirar férias. Só voltam pra Brasília na terça-feira. Porque na terça-feira tem sessão no final da tarde. Que também vossas excelências não acordam cedo, né? Aí, o que acontece? O Gilvanda Federal encontrou com o Marcos Duval no aeroporto. Aí vamos pela linha do tempo do que a gente ficou sabendo. O Marcos Duval, de repente, gravou um vídeo já em vitória no Espírito Santo. E dá pra saber isso porque tem praia aqui, ó. Ele mora em frente à praia, o Marcos Duval. Aqui é a praia. E aí ele gravou o vídeo, bravo, dizendo que foi atacado pelo Gilvanda Federal no aeroporto. Mas que, ó, eu revidei. E aí eu vou mostrar já já o vídeo. Mas fica claro que pro Marcos Duval, É o típico bolsonarista, parece coisa de quinta série. Pra ele o mais importante era mostrar que ele revidou. E ele apanhou, mas bateu também. Esse era o mais importante pra ele, tá? E o Gilvando... E acusou o Gilvando de ter gravado o vídeo. Eu vou mostrar aqui um trecho do Marcos Duval. Lembrando, Os dois são mentirosos compulsivos. Os dois são fascistas da pior espécie. Só que é, rinha de fascista, tá? Com vocês, Marcos Duval. O pitizento Gilvando da Federal, Ele veio pra cima, Pra dizer que é claro, não sei o que e tal. Aquele jeito dele gritando pra chamar atenção, não sei o que. Aí eu falei, ah, meu irmão, Tá, vamos lá pra fora. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa atitude infantilizada tua, meu irmão. Você não só gosta de fazer papo. Vamos, bora enfrentar lá o Alexandre de Moraes comigo. Vamos, bora enfrentar os outros inimigos da direita comigo. Ah, que é e tal. Você se prepara. Você não tá falando com o moleque, não. E aí ele me empurra. Aí chega os, deixa disso, né? Chega todo mundo, deixa disso, deixa disso, tenta separar e tal. Mas, o modo dos operantes dele é o seguinte. Ele tem um assessor que fica sempre pronto com a câmera ligada. Provavelmente, não. Com toda certeza, eles devem ter gravado agora Essa situação que aconteceu no aeroporto aqui em Vitória, o Espírito Santo. E vai mostrar apenas, eu garanto pra vocês, Ele vai mostrar apenas a hora que ele me empurra. Mas ele não vai postar a hora que eu dou o tapa no peito dele. Então, assim, é um cara despreparado. É um cara emocionalmente desequilibrado. Aí ele não vai mostrar que eu também me bati, ó. Dei um tapa no peito dele, ó. Ele me empurrou e eu dei um tapa no peito. Parece briga de criança de três anos no jardim de infância. Aí ele me empurrou. Aí ele me deu um tapa no peito. Aí o bolsonarismo tá em pleno 2024. Por quê? Os dois sabem que vão ser presos. O que acontece é o seguinte. Já já eu vou mostrar o vídeo aí da briga, tá? No aeroporto. Os dois sabem que o indiciamento virá muito em breve. Aí tem fontes aí na imprensa. No Metrópolis tem pelo menos três articulistas que já disseram que em julho a Polícia Federal fará os indiciamentos no inquérito aí dos atos terroristas do dia 8 de janeiro.